Eu sou grata por tudo de bom que a vida tem-me ofertado. Reconheço as bênçãos em minha vida e todo dia vejo mais motivos para agradecer. Liberto-me agora de toda a apatia por prosperidade. Sou livre, sou próspera, sou feliz. Todas as formas de prosperidade chegam em minha vida e a todo momento. O meu subconsciente libera agora todos os paradigmas relacionados à abundância e prosperidade em minha vida. Sinto muito, me perdoo, eu te amo, eu sou grata. Hoje a minha mente se liberta de dogmas passados e permite que apenas ideias e pensamentos bons sejam fixados nela. Aproveito todos os momentos de felicidade e abundância que o universo me oferece. Liberto a minha mente de qualquer paradigma relacionado à abundância, prosperidade e ao dinheiro em minha vida. A partir deste momento, apenas coisas boas, prósperas, abundantes e felizes me permito aproveitar todas as coisas boas da vida. Sinto muito, perdoe-me, amo-me, sou grata. A boa sorte é constante e flui livremente em minha vida. Sou muito grata pela abundância de prosperidade financeira. Pela minha saúde sou grata, por todas as coisas positivas que acontecem em minha vida. A vida me presenteia a todo momento, pois mereço e aceito tudo de bom que a vida me oferta. Fico maravilhada com as coisas boas, com as surpresas que a vida me oferece, diariamente. Sinto muito, me perdoe-me, amo-me, sou grata, sou próspera, sou amável, sou merecedora, sou feliz. O dinheiro é bom, é limpo, ganho dinheiro facilmente, sou pessoa de sorte, que aceita o que a vida oferece de melhor. E eu, tal como um filho, aceita os presentes de seus pais, aceito da vida tudo de bom que ela tem para me oferecer. Sinto muito, perdoe-me, amo-me, sou grata. A vida, o universo e a natureza são extremamente prósperos em tudo, desde as infinitas estrelas no céu até os infinitos grãos de areia na terra. Da mesma forma, são infinitos em abundância e prosperidade em minha vida. Sinto muito, perdoe-me, amo-me, sou grata. A prosperidade e abundância fluem livremente em minha vida. Eu tenho dinheiro em abundância. Eu pago todas as contas com extrema felicidade e facilidade. Sou grata ao pagar todas as minhas contas de forma antecipada, pois sou próspera e todas as formas de prosperidade chegam em minha vida a todo momento. Eu tenho dinheiro para comprar o que quero, o que quiser, pago tudo o que desejo adquirir à vista. O dinheiro está em minha vida para servir de ferramenta para minha felicidade. Eu aceito a abundância de sorte financeira e de felicidade em minha vida. Sinto muito, perdoe-me, amo-me, sou grata. Eu evoluo diariamente, seja no relacionamento com a minha pessoa, seja no relacionamento com a minha família ou no âmbito social e profissional. As pessoas que me veem de forma diferenciada e se inspiram nas minhas atitudes para melhorarem suas vidas e a vida do próximo. Minha gratidão é expressa em atitudes. Colaboro com projetos que me fazem bem e devolvo para a vida um percentual de tudo o que ela me oferece. Seja em benefício próprio ou ainda para ajudar os demais. O universo é tão abundante em minha vida. Que essa prosperidade se reflete em meus atos. Retribuo essa felicidade para pessoas e coisas que me fazem bem. Sinto muito, perdoe-me, amo-me, sou grata. A prosperidade é sem limites em minha vida. Hoje posso-me programar para coisas que antes me eram limitadas. Fazer viagens para lugares incríveis, adquirir bens que me trazem satisfação. E ser feliz hoje é parte integrante do meu ser. Assim como os membros do meu corpo fazem parte da minha vida diária. Essa é a minha nova realidade. Assim como as células do meu corpo se renovam, assim é também com as oportunidades diárias de gerar prosperidade em minha vida. Assim como um rio caminha para o mar, assim caminho para o sucesso. Sempre em frente e superando todo e qualquer obstáculo. Sou capaz de chegar ao meu mar de sucesso. Não importa quantas horas eu trabalho e sim o quanto consigo trabalhar em uma hora. Sou extremamente produtiva, focada e tudo o que me proponho fazer faço de forma fluida. Sou extremamente inteligente e a cada dia aprendo novas formas de fazer a vida. Trabalhar em meu favor. Sinto muito, perdoe-me, amo-me, sou grata. Hoje ganho mais que ontem e amanhã ganharei mais que hoje. Hoje, expresso minha gratidão com a minha saúde, cuidando do meu corpo. Oferecendo a ele o melhor, da mesma forma que o universo faz com a minha vida. Me oferta apenas o melhor. A minha mente e o meu cérebro são incríveis. Todo dia me é liberado um potencial cada vez maior e infinito. As minhas atitudes visam o benefício de todos com quem me relaciono, me amam e admiram. Eu sou prestativa, eu sou capaz, eu amo-me, eu sou merecedora de confiança. Sinto muito, perdoe-me, amo-me, sou grata. Eu sou um sucesso.